Vai começar a brincadeira A festa vai ser um bom A festa vai ser um bom Ao toque da concertina Tanto canto para o menino Como canto eu para a menina Tu aperta com o banhete Vou se ver de barriga para cima Faço quadro, faço rima Faço quadro, faço rima E eu pego na corneta Para animar esta festa Já chegou cá o banhete Ele diz que eu vou ser um bom Ele pega na maçaneta Eu vou me deixar de treta Eu vou me deixar de treta Um naipa este tamanho É tudo uma brincadeira Amigo que eu já te apanho Por acaso pego na maçaneta Qual o pão à casa do banho E com este meu banhete E com este meu banhete E com este meu banhete E agora é a sala de becas E com este meu banhete 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 Coitadinho do careca Que já perdeu o cabelo E agora fui para o ginásio, e seja o que Deus quiser Tem a cabeça lisinha, parece o cu de uma mulher E seja o que Deus quiser, e seja o que Deus quiser Por acaso eu lhe no almoço, eu lhes faz cheio de frio Até tapou o pescoço, e ele diz que ia o cobrir Já estás julgar, milhar de bolso Que és a vida, um colosso, que és a vida, um colosso Tu gosta de eu me cantar, o solito da beira Aqui é que eu vou desgarrar, e que eu mando o careca fora E mais um novo que está a filmar E para o que está a filmar, e para o que está a filmar Deu-me vontade de ir, tenha cuidado com o banheiro Que a máquina pode partir, ou que o Mário diga-lhe porquê Que é disso que eu tenho um anseio A máquina pode partir, porque este burro é tão feio Agora acertou-me cheia Agora acertou-me cheia E com esta é que foi Deu-me um horror, rapaz E com esta é que foi Mas olha, és bem bonito Porque quem é bonito é Por acaso até foi Por acaso até foi Nós não estamos em jejum Estão aqui os quatro em cima Olhei num aproveito No cantar pote e o Mário É do tempo de nós és O raio humilde foi mijar Ora já revitou ele pós-te Ai, oh meu Deus, porquê é Que não ouviu há bocadinho O anto ao mijar pós-pés Olha, foi só um bocadinho Porque o resto que mijou Mijou-te tudo pós-pós-pós E vai dar-lhe bem carinho O que ele diz eu não nego Ele mijou pós sapatos E eu mijei olha pós teu reino E com o resto não nego E com o resto não nego Olha pra mim Gaviru A cantar nós damos três E olha, não sou só um Se ele me mijou correndo Olha, eu mijei de novo Vou-te chamar Gaviru Vou-te chamar Gaviru Gaviru Tirei arte do meu cantar Que toques a concertina Eu já o estava a escutar E olha, tu que seguravas E quando eu estava a mijar Isto é que é um cantar Ah, isto é que é um cantar Não há homem que mereça Ninguém me espelha a domínio Eu é que lhe mijo sempre à cabeça Mas eu vou-te dizer porquê Que não canta-se o encanto É que é a urina, é o ócido Que o deixou com o cabelo branco E ele tem pinta de santo Ele tem pinta de santo E este amigo apanha-seca Também mijaste-se ali no artista Que vai o atés e coca Tu me foi direitinho e reta Tu me foi direitinho e reta Tire-te esta do mal Cuidaste-me com o que vieses feita Tô também era o olho novo Mas também que mijei faz parte Ficaste-se aí que eu vi a luz E pra aqui não venhas tu E pra aqui não venhas tu Domingo é dia de missa Subiste-me aqui do papo Pra cumprir-ste uma promessa Que não tens cabelo Que não tens cabelo Mas tens curto já O Nike daí é tão castiça O Nike daí é tão castiça Oh Ruben põe-te a cabelo Se viste do lado do pedinho É porque já te pegaste nele Por acaso ele não viu bem Por acaso ele não viu bem É o sentido que tu vieses tu não gostas É por acaso não viu bem Outra vez ele pôs-te de costas Que eu sei bem do que tu gostas Que eu sei bem do que tu gostas Com virares ao contrário É verdade, peguei-lhe ali Sou um agente funerário Sancionei a minha carreta Até um bocadinho torto E tinha que pôr lá pra dentro Oh rapaz, vai esse morto E agora vou acabar Amigo, a mim, desculpa Quiseste servir cá para si Amigo, a mim, desculpa Cantámos aqui certinho E a ti peço desculpa Por acaso não tens culpa Isto nos dá em questão Por acaso isto nos dá morto Que se entreten na tua mão Obrigado, gente boa Pode ser que andas vão as almas Por acaso vás do país Que bom por vocês e nas salvas Obrigado, gente boa Vá lá o meu pau, meu pau Obrigado, gente boa Obrigado, gente boa